Galera, seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar para vocês como remover uma impressão digital que você adicionou no smartphone Redmi Note 13. Você seleciona a opção de configurações, depois seleciona a opção impressões digitais, dados faciais e bloqueio de tela. E aqui você seleciona a opção desbloqueio por impressão digital. Ele vai pedir a sua senha, eu vou colocar a senha do meu smartphone. E aqui você seleciona a impressão digital que você quer remover, eu vou selecionar esta opção, e depois você seleciona a opção remover impressão digital. Ele pergunta se você quer remover a impressão digital, tome cuidado para não selecionar uma impressão digital que você não queria remover. Depois você seleciona a opção ok, e pode ver agora eu removi essa impressão digital que eu selecionei. Veja também a playlist desse smartphone com outras dicas aqui em nosso canal. Se você é novo e ainda não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações. Se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E é esta dica rápida que eu queria mostrar para vocês neste vídeo. E aí E aí